Música Enquanto eles não mijam Temos todos os porches aqui no sossego Vai ficar na cidade Obrigado Tão mudado Olha 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 o que aconteceu Leocada 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 Luz Ele Que horror! Que horror! Que horror! Tem que achar sem dar Tem que achar sem dar Tem que achar sem dar 1 2 Espera aí Espera 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL